O que vem é a categoria nacional iniciante, é a final, o crente treme, a mão vai lá embaixo de fogo no pistão, larga o larga, vamos ver o rolichote, vamos ver quem faria o rolichote, o garoto Gustavo, Gustavo é o garoto Gustavo, mas ninguém vai buscar o garoto Gustavo, passa aqui e abre e volta. O Gustavo faz o rolichote e já prepara na Senna Pro, o garoto da Vinícius, o garoto Vinícius da, o garoto Gustavo da Vinícius, quanto a pressa é o líder, o campeonato é o 420, é o garoto Gustavo, que conta aqui do campeonato, largarão 16 atletas da categoria, apontando aqui, Gustavo em primeiro, Rubens, modos em segundo, o que eu desejo é o primeiro a ver, a gente tem presença aqui, Cacá e Popózinho, alô Popó, cadê você meu irmão? Alô Cacá, cadê você meu lorde? Sejam bem-vindos a este mundo que é da Motocross. A quem não conhece aí, esses dois aí são, tem sorte que vai ter fora, viu? Tem quem já vai vir pra cá, Popó, que vai ser pra trás, meu irmão, alô Nathan Queiroz! Ô Nathan, Nathan Queiroz, temos dois, né? Temos já dois pilotos, né? E o que mandou é Gabriel, ainda tem mais. É, vim, 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 o Atlético dos Vinhos. Ô Popó, sabe o que eu sei aqui? E o Capá, lá em Abudim, vocês têm... Foi demais na vaquejada, viu meu irmão? Vocês têm o que falar, vocês nem imaginam. Valeu, Cacá e Popó, estão ali junto com o Capaloca. Ô Popó, esse aqui me dinamando Capaloca não foi a toa não, viu? Esse aqui, meu irmão, você é top, meu brother! Meu irmão! Olha só, Cacá e Popó, por fim, o Ceará diz também, vocês têm um monte de falar, viu? A galera do Ceará tá aqui mesmo. Enquanto isso, quem vem, a Vinicius da categoria, é o garotinho gostarado. Ele traz aí, a Vinicius montou a pessoa sem primeiro. O top 2, é o acerta, que traz aí a 420, é a Ruben Ford. O terceiro aqui é o convívio, a partida da Ruta. A categoria iniciante, a Vinicius, vem mostrando pra eles. Não está em nada, meu irmão, fica aí pra mim agora. A categoria na Sérgio Iniciente, vem aí na Sérgio da Prova, e o Fino do Jornal do Choro. E agora vamos pra categoria Fogo no Pistão. Atenção, pessoal! Quem está com o telefone do Apera, é o Javano. É o iPhone 3, tá rastreado, né, Javano? A gente pede aí pra quem achou, empregasse ele, correto? Vamos lá, pode me deixar uma noção. A novidade do Cátia. A categoria, a categoria iniciante já prepara a Fogo no Pistão. Cadê o 12 e meio, hein? Cadê ela, hein? É o garoto. É Vinicius motopeças da liderança. Vinicius motopeças. E na liderança da categoria nacional iniciante. Vem apontando no Maretopora. Daquele, o garoto é o líder, já abriu vantagem. Vinicius primeiro. O top 2 agora é o João Vitor. O top 3 é o garoto do Lula em volta. Falta Vinicius. O Finto aqui. Basta na piscina de Valente. Olha o Marrom Vianda aí, viu, Natan? O Natan Queiroz. O Marrom Vianda pegou só na lotada, viu, Natan? Vem aí no meio das 10 primeiras promoções. O Daniel, 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 o Daniel. A categoria, a categoria nacional iniciante. Depois aí, Natan, eu vou me preparar aqui, sincron, logicamente. Viu, popó? Viu, papá? Vocês já estudaram aquela frase. O sincote vai estragar. Mas é depois dessa aqui, viu? O sincote vai estragar. Cuida, cuida, Betvip. Os pilotos da categoria nacional iniciante vêm dando show. Eles vêm dando show aqui. O garoto Gustavo é o líder. O Gustavo é o líder, vem até administrando. O Gustavo vem na liderança, vem administrando. Vem administrando a categoria nacional iniciante. Olha aqui o João Vítico aqui acelerando o prazer. O Vinícius. Procineiro, se o Vinícius não passar o João Vítico, vamos ter uma batida em casa. Se o Vinícius não passar o João Vítico, vai ter as duas irmãs na nacional iniciante. Porque o Gustavo já soltou a minha batida em casa. O Vinícius, olha só. Temos uma batidinha dos irmãos. O que eu acabava de falar. Os irmãos vêm dando batidinha. Eu acabava de imitar o Gustavo. Não, não, não. O João Vítico se defendeu lá. O João Vítico se defendeu. O João Vítico aqui vai chegar no líder. Sabe o pai do João Vítico? Ele vai chegar no líder também. O Gustavo não é mais rápido, vem empurrando o vice-presidente para cima do líder. A época do Javax, é desse que chega. É igual a Fórmula 1. O terceiro vem pressionando o segundo e ele chega no líder. Então, agora o garoto Gustavo Limeira tem que tomar cuidado. Porque é do trânsito. E o bem-líder é do sem líder. A liderança também das mãos do garoto da Vinícius motocenso Gustavo Limeira. O top 2 é o João Vítico. O top 3 é o irmão do Gustavo Limeira. Geraldo Vinícius. Na quarta colocação é o Andrei. Felipe Mareta aqui. E o Luiz motocenso Gustavo Limeira. O Maruão da Vecimita é oitavo. São aí os 8 pilotos passando aqui na nossa unção. Depois aí a categoria Fogo na prisão. É a Nacional Pro. Vamos aí abrindo a faca de penúltima volta para a nacional iniciante. O Gustavo é o líder do João Vítico. Meia-me observando o Erick Partinho. Gustavo é o primeiro, João Vítico é o segundo. O terceiro ali é o garoto Vinícius. Em nome da Bet 20 e ele vem agora para a categoria Fogo no Pistão. 20 pilotos, 20 atletas. Ele está abrindo a faca de penúltima volta. O Robinson já vai soltando o hino da vitória para ele. É a categoria Iniciativa Nacional. O Gustavo ali vem chegando no João Vítico para tentar fazer a droga aqui dos irmãos. Gustavo ali tentando chegar no João Vítico. André em final de João Aniclar. Felipe Mareta, o Rubens, o Tio Jonathan. Aí Felipe Mareta, o Rubens, o Tio Jonathan. Aí é o Maruão. O Maruão Viana vem acelerando. É a placa da última volta. É o hino da vitória, meu DJ. É o primeiro da vitória Nacional Pro. A Nacional Pro vem aí, vem. Está em creme em frente, o show de motocross. Exatamente 20 atletas vêm. E o garoto Gustavo no meio. Ele que traz preso no céu. É que tem equipe Vinícius Jotapassos e temos novo avião de mão. Opa, opa, não. Quase, quase, quase que o Vinícius ultrapassa e faz a droga aqui de casa. Temos aí meia pista para ele tentar ultrapassar. Ouvinte defende a todo o Vinícius. O líder da categoria Gustavo. A ponta na última mesa. MC julgando o nosso alvite para a galera. Aí Gustavo, vem pra ser campeão. É só fazer pra casa garoto. É quem vence os motocrossos. É quem vence os motocrossos. A ponta na retropassa. Vem pra com a nova vitória. Não pode ir na cima, não. Gustavo é o nome dele. Gustavo é o nome dele. Gustavo é o nome dele. É campeão da categoria Nacional Iniciante. Gustavo é o nome dele. Gustavo é o campeão. Gustavo é o campeão. O top 3 é o top 3. Já é o top 3. O top 3 é o top 3. O top 3 é o top 3. Na sétima colocação é o top 3. E aí Gustavo aí gastando toda a energia. Já vai receber os aplausos da equipe. E agora ninguém...